Como jurei, com verdade o amor que senti, quantas noites em que lá eu passei a escrever para ti. Cartas penais que eram toda a razão do meu ser, cartas de grandes existências iguais ao meu grande ser. Cartas de amor, canhas não têm, cartas de amor, pedaços de dor, sem vida de alguém. Cartas de amor, andrinhas que não paipam, levam bem saudades minhas. Cartas de amor, canhas não têm, porém de ti, nem sequer uma carta de amor, uma carta para o lugar de seguir, para acalmar a minha dor. Mas mesmo assim, eu para ti não deixei de escrever, pois bem sabes que tu para mim, és todo o meu que vem. Cartas de amor, canhas não têm, cartas de amor, pedaços de dor, sem vida de alguém. Cartas de amor, canhas não têm, cartas de amor, canhas não têm. Cartas de amor, canhas não têm, cartas de amor, canhas não têm, cartas de amor. cartas de amor, canhas não têm, cartas de amor, canhas não têm, cartas de amor.